Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 13 de setembro, se prepara, você que é aposentado, você que é pensionista, gente, eu trago pra vocês aqui uma notícia bomba, hein? A bomba estourou essa manhã de hoje, dia 13 de setembro, quarta-feira, já começa com muita novidade, tem muita informação incrível aqui hoje pra você e você não pode perder. Tá sensacional, eu vou atualizar vocês aqui de 5 notícias, 5 notícias que são de utilidade pública, que são de interesse dos aposentados, dos pensionistas e eu vou explicar em detalhes cada uma delas. Então é importante você ficar até o final do vídeo pra você entender tudo o que está acontecendo, tá bom? Antes de eu explicar a primeira informação aqui pra vocês, eu queria convidar rapidamente você que ainda não está inscrito a se inscrever. O Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação, previdenciar e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheçam. Por isso que eu sempre falo que informação é poder e informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então se você quer se manter por dentro de todos os direitos que você pode ter e que talvez você não conheça, porque a mídia não fica trazendo, né? Não é algo fácil de você encontrar, é só você nos chamar que a gente vai aí te ajudar. Chama aqui nos comentários a dúvida que você tem, porque a nossa equipe está sempre lendo os comentários e isso ajuda a gente a trazer o tema, o conteúdo em vídeo pra ajudar vocês. Então é importante, tá gente? Você sempre deixar aí nos comentários, porque às vezes, ah, você pensa que só porque não respondeu o seu comentário é porque não estamos vendo. Mas a gente vê, tá? A gente lê todos os comentários todos os dias, só que a gente fica respondendo em vídeo, porque não tem como responder um a um, porque muita gente e são várias redes sociais pra gente administrar dentro do canal de comunicação. Então pode continuar enviando as mensagens, as dúvidas e assista os vídeos. Às vezes a sua dúvida já foi falada diversas vezes aqui em vídeo, mas aí você não assistiu e acabou perdendo, tudo bem? E bora lá então pras informações, gente? Cinco notícias nessa manhã que tenham todos uma quarta-feira incrível. Hoje diz aqui a previsão em São Paulo que vai fazer calor, hein? Será que vai mesmo? Ontem fez um calor danado e hoje eu acho que vai ser a mesma coisa, talvez o dia mais quente da semana. E por aí? Vai comentando aí pra mim? Também siga a nossa página no Facebook. O Alô INSS tá nas principais redes sociais, pronto pra levar a informação onde você estiver. Então clica aí no link pra você participar do grupo de apoio pra tirar dúvidas no Face, né? Seguir as nossas redes sociais, é importante você estar em todas elas. E quem precisa de empréstimo consignado, chama o Alô INSS, gente. O Alô INSS, ele faz toda a intermediação bancária do seu empréstimo, tá? O Alô INSS, ele é um dos maiores e principais canais do ramo dentro da internet, né? No ramo de previdência. E a gente faz toda a ajuda. Nós ajudamos você a conseguir, de fato, ter um empréstimo com segurança. Infelizmente, muita gente golpista está se aproveitando do aposentado, se aproveitando do pensionista pra poder aplicar golpes. Mas o nosso canal, ele faz essa intermediação pra não permitir que você caia nas mãos de um golpista. É o nosso canal que faz toda a intermediação com o banco, que recolhe seus documentos com segurança, que digita sua proposta, simula, envia link do contrato pra você ler antes de você assinar, pra você entender o que está contratando, não permitindo venda casada, não permitindo taxas acima do permitido na lei, não permitindo, gente, realmente esses golpes, né? Se você pedir um empréstimo, é empréstimo. Não é empréstimo pessoal, não é saque de cartão, não é esses outros produtos que muitos gerentes mal intencionados, infelizmente, inserem no contrato. Então, se você quer contratar sem ser lesado, você quer contratar com segurança, chama a nossa equipe e a gente vai te ajudar. E ontem, ontem não, né? Na segunda-feira, nós tivemos uma excelente notícia. Segunda-feira, gente, o que aconteceu, né? O STF deu aí o parecer para o BPC Loas conseguir contratar o empréstimo. Olha que legal, né? Então, o BPC Loas já foi autorizado, tá, gente? O BPC Loas, ele já pode contratar o empréstimo consignado. E ele pode contratar o empréstimo agora tranquilamente, porque o STF já decidiu isso, já decidiu que não é inconstitucional. E o INSS já informou, né? O INSS informou que vai liberar agora após a folha maciça, já tá aí, inclusive, com a própria instrução normativa pronta. Então, gente, é uma excelente notícia. A instrução normativa já foi publicada pelo INSS, tá? Muita gente ainda não sabe porque a instrução normativa foi publicada ontem à noite. Mas é isso, instrução normativa publicada no Diário Oficial da União. Para quem quiser acompanhar, a instrução normativa é a número 154, do dia 12 de setembro de 2023. Foi publicada ontem, na qual o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, ele, no uso da competência dele, né? Ele autoriza, né? Com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, o desconto do valor das parcelas de empréstimo consignado da folha de pagamento do benefícios elegíveis pelo INSS, como o BPC Loas. Então, já está aí autorizado, beleza? Quem quiser digitar a proposta, você do BPC, você já consegue. Agora, hoje, começa a folha maciça do INSS. Então, o INSS está processando a folha de pagamento, vai até segundo o processamento. Então, provavelmente, a partir de terça-feira, já começam as averbações para todo mundo, incluindo o BPC. Finalmente, chegou a vez do BPC. Quem aí recebe BPC, conhece alguém, compartilha o vídeo para informar eles e chama a nossa equipe que a gente vai digitar a sua proposta para te dar a segurança, né? Já que muita gente já começou, desde ontem, ligar para a BPC Loas tentando aplicar golpe, porque a notícia é quente, né? Então, eles aproveitam para tentar, nesse momento, pegar o máximo de pessoas possível para aplicar o golpe. Então, não caia, não seja a próxima vítima. Chama o Alô INSS e a gente ajuda. O DDD é 91, número 988-770143. E olha só a charada do dia. O que é, o que é? Qual a diferença de uma Mercedes para um padre? Você sabe o que é, o que é? Qual a diferença de uma Mercedes para um padre? Um agradecimento para o nosso querido amigo José Martins dos Santos. Ele é inscrito aqui no canal Alô INSS. Ele faz aí, né, questão de enviar a charada e a dele foi selecionada, porque ele sabe que a charada não é só entretenimento. Charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso, gente, participe, tá? Da charada, respondendo, porque isso ajuda a sua mente. E também faça como o José. Deixe sua charada aí nos comentários, porque você pode ajudar muita gente, igual ele tá ajudando hoje, a exercitar a mente. Então, eu conto com a sua charada, eu vou participar, é fácil. É só escrever charada pra gente facilitar a localização da sua mensagem. E aí você escreve ela e deixa a resposta junto, pois sem resposta não tem como colocar no canal. E o José, ele é de Salvador. Um beijo pra todos de Salvador, Bahia. E vamos lá, qual a diferença de uma Mercedes para um padre? Enquanto você comenta aí, tenta adivinhar a charada, que daqui a pouco eu trago a resposta, eu vou alertar vocês aqui dentro do consignado. Como eu falei pra vocês, o STF já concluiu, né, pessoal, a questão da liberação da margem de crédito consignado para o BPC, para os beneficiários de programas sociais, incluindo o Bolsa Família. O INSS já publicou a normativa, mas dentro da normativa, o INSS, ele colocou que é apenas o BPC. Ele ainda não regulamentou para o Bolsa Família, mesmo o STF, colocando que o Bolsa Família pode aí contratar um empréstimo, né? Então, quem é do Bolsa Família vai ter que esperar um pouquinho o presidente da República se posicionar. Enquanto isso, o pessoal do BPC consegue contratar normalmente, então tem muita gente feliz aí porque, inclusive, como eu falei, a instrução normativa já foi publicada no Diário Oficial da União. Então, é muito bom isso, né? Porque a gente vê que as coisas estão começando a andar. Muita gente acha, ah, não acontece nada. Gente, acontece muita coisa todos os dias. É só ficar atento no Alô INSS que você fica sempre atualizado, sempre por dentro das novidades, né? Então, assim, o BPC Loas agora vai conseguir o desconto de parcelas referente ao pagamento de empréstimo consignado, cartão consignado e cartão benefício, tá? Então, todos os benefícios elegíveis pagos pelo INSS, que é a aposentadoria, pensão e BPC, conseguem fazer. Auxílio doença, né? Auxílio reclusão, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, auxílio invalidez. Os auxílios não conseguem. É só aposentadorias, pensões e agora o BPC Loas. Quem recebe pecúlio também não consegue, tá? Salário e família não conseguem. Então, os benefícios são só esses três que eu acabei de citar, beleza? Servidor público consegue contratar, quem é servidor, quer contratar, pode chamar, né? Então, a gente vai ajudando vocês aí da forma que dá. Então, já foi concluído e vocês já conseguem. O BPC, diferente do aposentado e pensionista, consegue contratar até 30% do salário para empréstimo e 5% para cartão. O aposentado consegue 35% para empréstimo e 10% para cartão. Agora, eu vou trazer algumas notícias importantes que eu considero aí de extrema importância vocês terem conhecimento. A primeira é que segurados enfrentam mais transtornos da fila do NSS. O governo federal, ele tenta encontrar uma explicação para o sumiço de 223 mil pedidos de benefício. Olha o que aconteceu, um erro sistêmico gravíssimo na Previdência. O Ministério da Previdência Social, ele está tentando encontrar explicações para o sumiço de 223 mil requerimentos de benefício inicial da fila do NSS. O governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para examinar o caso diante dos números contraditórios apresentados nos relatórios dos Ministérios da Previdência Social. Uma das estatísticas mostra que a fila tinha 1 milhão, 420 mil pedidos de benefício, enquanto o Portal da Transparência apenas mostra uma fila de 1 milhão e 200 requerimentos. Outras contradições, enquanto o Portal da Transparência Previdenciária acumulava 596.699 pedidos de perícia e espera de atendimento no mês de junho. Os dados obtidos pelo jornal Correio Brasiliense por meio da Lei de Acesso à Informação apontam que nessa fila estão pelo menos 1 milhão e 76.172 solicitações, ou seja, quase o dobro do que está mostrando no Portal da Transparência. Então, a gente não dá para confiar pelo visto nesse Portal da Transparência ainda, né? O governo disse que busca explicações para esse sumiço de requerimentos, essa diferença de números, e tem uma equipe de trabalho só estudando para ver o que aconteceu e conseguir justificar para o povo brasileiro. Uma outra notícia também que aconteceu é que o ministro divulgou a atualização desse Portal da Transparência Previdenciária e ele fez um aviso de pauta. Veja que eu estou no Instagram oficial do Ministério da Previdência Social e o ministro da Previdência Social, que é o Carlos Lupe, ele divulgou, né, na sexta-feira, dia 1º, às 15h, uma atualização do Portal da Transparência Previdenciária. Esse portal, gente, ele é atualizado apenas uma vez por mês, de preferência, todo dia 1º. E o objetivo do portal é dar ampla transparência aos dados e números gerenciados pelo INSS e também da Perícia Médica Federal, garantindo que toda a sociedade possa acompanhar o resultado do trabalho que tanto o Ministério quanto o INSS vêm desenvolvendo. A coletiva será na sala de reunião do nono andar, na sede do Ministério da Previdência Social em Brasília, e não haverá necessidade de credenciamento. Já uma outra informação também é sobre o auxílio reclusão. Vamos falar um pouquinho do direito do contribuinte, do amparo às famílias, porque esse benefício, muita gente talvez tenha ouvido falar, mas não entende. O auxílio reclusão, ele é um benefício concedido aos dependentes dos contribuintes do INSS que se encontram em regime fechado, ou seja, preso, foi condenado por um crime, está na cadeia, foi preso, a família desse preso vai receber um auxílio reclusão, né? Porque esse preso, ele era quem sustentava a família, e aí o governo dá o amparo à família dele para ela não sofrer. Igual o caso do beneficiário que morre, e aí a viúva, os filhos, ficam amparados pela pensão por morte, e a família do preso fica amparado pelo auxílio reclusão, tá? E esse benefício, a ideia é providenciar um amparo financeiro à família, enquanto o principal provedor se encontra impossibilitado de trabalhar. O benefício é concedido aos dependentes do trabalhador de baixa renda, porque não é qualquer trabalhador, diferente da pensão por morte, qualquer trabalhador pode ser rico, pobre, baixa renda, média renda, alta renda, ele era contribuinte, ele faleceu, a família vai receber a pensão. O reclusão não é assim. O reclusão, a pessoa que foi presa, tem que ser um trabalhador de baixa renda, e ele tem que ter contribuído com o INSS por pelo menos 24 meses, antes de ser preso. Se o segurado, antes de ser preso, recolhido à prisão, né, possuir uma renda igual ou inferior a R$ 1.754,18, somente nesse caso é que ele vai dar direito ao auxílio reclusão aos seus dependentes. Se ele ganha R$ 1.754,20, ele já não tem direito. A família não vai receber o amparo. Agora, se ele ganha menos que esses R$ 1.754, aí sim a família vai receber. Então, o segurado preso precisa ter contribuído ao INSS por no mínimo 24 meses, tem que estar preso em regime fechado, e tem que ter uma renda bruta mensal de até R$ 1.754,18. Ficou claro, gente? Pra ninguém ter dúvida e conseguir solicitar o benefício caso precise. Agora, eu vou trazer pra vocês a nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão, de interação, e que eu achei interessante e trouxe pra vocês, né? É sobre a dona Isaura? Trouxe sobre a biografia. Acordar cedo sempre foi um problema. Isaura, hora de ir pra escola. E ela fala, amava minha mãe, mas o bom humor dela de manhã era sacanagem. E aí, a mãe falava, bom dia, sol! Bom dia, nuvem! E a cara da menina acordando, né? Na verdade, essa charge, gente, ela traz uma reflexão aí sobre a questão de fazer um dia bom ou um dia ruim, né? O que a gente sempre fala? Uma reflexão importante. O dia ruim, ele acontece quando a gente permite. Claro que tem coisas que fogem do nosso controle, mas no geral, se não é motivo de uma doença, de uma morte, né? Algo do tipo, a gente consegue controlar se o nosso dia permanece ruim ou não. A gente não consegue controlar o que acontece nele. Às vezes, acontece uma coisa que te deixa magoado. Mas se você ficar magoado o dia todo, vai depender de você. Você pode ficar magoado naquele instante e depois se recompôr. De repente, olhar o lado bom, olhar o que de bom aconteceu durante aquele dia na sua vida e aí você permanecer com um bom humor ou um mau humor. Então, é uma reflexão, né? No caso aqui da Isaura, ela tá de mau humor porque ela acabou de acordar. A mãe dela, em compensação, também acordou cedo, mas a mãe dela resolveu, ao invés de acordar de mau humor, acordar de bom humor. Acordar agradecendo a Deus pela vida. Ela acordou, ela está viva, ela está segura em casa, ela está com a família, tudo bem. Então, não tem porquê estar de mau humor. Então, ela já começou um bom dia sol, bom dia nuvem, bom dia vida, bom dia pessoas, passarinho, tudo, né? Trazendo boas energias pra si. Em compensação, a Isaura, nesse caso, já ficou brava porque ela falou, poxa, né? O bom humor de manhã é sacanagem. Será? Será que todo mundo se acordasse de bom humor? O trânsito, talvez, seria melhor. Você iria dirigir, talvez ouvindo uma música, aproveitando pra ouvir um podcast, uma reflexão, um jornal, enquanto dirige, né? Você poderia ir trabalhar agradecendo a Deus que você tem um emprego, tem um pão que eu pôr na mesa, aproveitar amanhecendo, vendo que seu dinheiro tá caindo na conta porque é o final do seu mês aí, de repente, de receber algum benefício. Então, é sempre olhar as coisas boas. Então, eu espero que essa manhã seja um dia de alegria pra você e você possa refletir que o dia é ótimo. Você está aqui tendo notícias, tendo informação sobre os seus direitos, você está vivo, você está respirando e isso já é uma grande vitória, né? Que todos possamos valorizar as pequenas coisas, os pequenos presentes que a vida nos dá todos os dias. E agora, gente, mais uma informação. Olha só, gente, o INSS, você está processando a folha de pagamento referente ao mês de setembro, né? Nós entramos hoje na folha maciça, vai até o dia 18 e essa folha maciça está processando esse pagamento aqui, que é o pagamento referente ao mês de setembro. Esses pagamentos vão do dia 25 de setembro ao dia 6 de outubro, tá bom? Então, você que recebe benefício até um salário mínimo, começa a receber na segunda-feira do dia 25 de setembro e vai até o dia 6 de outubro de acordo com o final do NIS. Já aqueles beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, vocês irão receber do dia 2 de outubro até o dia 6 de outubro de acordo com o final do NIS. Então, é importante vocês saberem para vocês poderem sempre se programar a respeito das datas para pagar as contas. Enfim, tá bom? O extrato de pagamento vai estar disponível até o dia 22 de setembro. Então, é só ter paciência que a data está chegando para vocês conseguirem aí, né, gente? Receber todo esse conteúdo, receber tudo que interessa. E olha só, gente, você que precisa de renda extra, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo do curso do geladinho gourmet. Verão está chegando, aproveita para você fazer dinheiro, né? Sempre tem aquelas pessoas que fazem dinheiro e aquelas só que gastam dinheiro. Seja uma pessoa que gasta, mas que também faça, né? Que repõe esse dinheiro aí gasto para que você possa sempre atingir seus objetivos, ajudar a sua família. E tem muita gente transformada em relação ao curso porque conseguiu mudar totalmente a sua vida. Eu já trouxe vários calças aqui para vocês de sucesso com esse curso. Ele é um curso, gente, custa menos de 60 reais e você consegue fazer renda de 3 a 5 mil reais por mês. E isso aqui não é lorota, não. Isso daqui é sério. Imagina um geladinho gourmet que ele é 5 reais, tá? Vou fazer uma conta rápida só para vocês verem. Ele é 5 reais e ele vai aumentar agora por causa do verão o preço. Por isso que eu estou falando que é tempo limitado a promoção. Ele já ficou barato por muito tempo e agora que é verão, como tem muita alta procura então o preço aumenta. Por isso que eu estou avisando. Aproveita e compra enquanto está em promoção, tá? Olha só. Para vocês verem que não é impossível. 3 mil reais. Vamos aí colocar aí 3 mil reais e você divide por 30 dias. Estamos falando de você vender 100 reais por dia. Gente, 100 reais por dia é 20 geladinho a 5 reais no preço que eu estou dando de exemplo. que é o geladinho gourmet então você vender no 20 você vende até mais você vende uns 50 tem pessoas que vendem mais de 100 por dia então imagina isso daqui não é impossível isso é totalmente possível uma pessoa vai lá e compra geralmente compra 4 compra 5 porque leva para a família então você atendeu 5 pessoas no dia essas pessoas já compradas 20 geladinho geralmente é assim você coloca uma placa no seu portão vende-se geladinho as pessoas automaticamente já chega batendo palmas já chega pedindo e aí o que esse curso tem de melhor? Ele ensina estratégias você vai aprender como economizar na embalagem como precificar como calcular margem de lucro como vender então você não está sozinho você tem a receita você vai aprender a fazer você vai aprender como economizar na compra dos itens como conservar porque tem gente que trabalha uma vez na semana a pessoa vai lá faz já para a semana inteira deixa no congelador e acabou vai vendendo o caso da Zilda que eu dei o exemplo foi uma das primeiras inscritas do canal que comprou o curso e já faturou mais de 5 mil na verdade hoje o faturamento dela já é mais de 10 mil reais com geladinho porque ela virou uma empresária empreendedora de geladinho gourmet porque ela colocou o pessoal da rua a molecada para vender e pagar uma comissão e quando você paga uma comissão você está como que a gente fala valorizando o trabalho do outro o serviço do outro e indicar seu produto a pessoa ela se motiva então a molecada vai elas compram e ainda vende para os amigos vende na escola vende para professores vende para um monte de lugar então ela teve essa visão e ela está faturando muito então ela que é uma aposentada ganhando um salário mínimo olha o sucesso que ela está tendo e você pode ter o mesmo sucesso que ela e que os outros milhares de aposentados e pensionistas que compraram o curso estão tendo só tem uma diferença entre eles e você que é começar eles já começaram você que ainda não comprou não começou então por isso não adianta só ficar ah mas se não der certo se não der certo você tem sete dias para pegar seu dia de volta se você concorda que você não tem perda não tem porque você não comprar não testar não se dar essa oportunidade então o link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário para quem tiver interesse tá bom e aproveita como eu falei vai aumentar o preço depois não adianta reclamar que ele vai para mais de 100 reais agora eu quero falar a respeito de algo também que é muito bom para vocês que é a respeito do 5% da aposentadoria tá gente a Constituição Federal ela assegura o reajuste anual dos benefícios certo tanto que janeirão já estão prevendo aí o salário mínimo de 1.421 reais porque todo mês de janeiro aumenta o salário de acordo com a inflação e agora vai ser a inflação mais PIB mas aqueles que ganham acima de um salário mínimo eles não têm um valor igual de quem ganha um aumento significativo né nas suas aposentadorias na sua pensão tem gente que ganhava acima de um salário mínimo e hoje o salário igualou ao salário mínimo por causa desse aumento que é menor então o salário mínimo vai aumentando de uma forma maior a pessoa daqui a pouco que não ganhava o salário mínimo tá ganhando o salário mínimo isso mostra claramente a perda de salário que você tá tendo e aí o Pompeu de Matos pra poder ajudar esse público fez o que? apresentou um projeto de lei esse ano tá e o projeto já foi aprovado por uma das comissões já está tramitando pedindo pra assegurar que essas pessoas não têm o poder aquisitivo reduzido dessa forma que eles possam ter um reajuste diferenciado e a cada 5 anos de benefício ele tem um quinquênio que é a aprovação de 5% do adicional sobre o salário para que você possa aí né de fato é ter um reajuste ter uma valorização justa tá e aí ele foi aprovado ele ainda tem todo um percurso pra recorrer pra caminhar ele vai passar agora pela comissão de finanças e tributação que é onde ele tá e a CCJ sendo aprovado por essas duas comissões ele vai ser votado em plenário plenário aprovando ele vai direto pra sanção presidencial então vamos continuar cobrando por ele porque esse 5% pode mudar a vida de muita gente e uma dica importante encerrando o vídeo de hoje né chegando o final do ano já vamos dar dicas imperdíveis pra você juntar dinheiro pra você viajar ter planejamento financeiro nesses momentos é essencial e juntar dinheiro é o pontapé inicial pra você estar cada vez mais perto do seu sonho não comer na rua optar por programas gratuitos fazer uma planilha de gastos são apenas algumas das ferramentas que vão te ajudar a juntar dinheiro e realizar seus planos ah Ana mas não é viajar eu não quero viajar tá bom qual é o seu plano qual é o seu objetivo você quer o que então tenha metas faça uma planilha de gastos pra atingir sua meta guarde dinheiro todos os dias ou toda semana ou todo mês o que for melhor e mais fácil pra você concentre seu dinheiro e garanta uma renda extra que pode ajudar a juntar dinheiro pra viajar ou pra realizar seu sonho como é o caso do geladinho gourmet que eu dei o exemplo aqui agora foque seu objetivo evite gastos desnecessários aposte em programas gratuitos e evite comer fora use programas de fidelidade tudo isso vai ajudar você a economizar e quando você economiza significa dinheiro a mais no bolso que você pode usar a estratégia de guardar e guardar no banco para render então é importante aí vocês saberem disso tá agora gente eu vou trazer aqui pra vocês a resposta da chorada do dia o que é com a diferença de uma mercedes para um padre a resposta é que o padre reza e a mercedes que é benzi né ou seja o padre reza e a mercedes gente essa foi a chorada do jose de salvador baía um beijo pra você meu querido obrigada pelo carinho obrigada pela audiência obrigada pela chorada comenta aí se vocês acertaram se vocês erraram esse foi o boletim de hoje gente não esqueça de deixar seu like compartilhar o vídeo se inscreve no canal pra continuar recebendo as notificações siga nossa página no facebook e no instagram e se você precisa de empréstimo chama nossa equipe você que é do bpc cuidado com os golpes como foi liberado ontem a instrução normativa hoje já tá muito golpista ligando sem parar pras pessoas tem gente falando que já recebeu mais de 20 ligações só ontem por isso é muito cuidado você quer um empréstimo chama nossa equipe porque a gente dá essa segurança então é isso e é de graça a gente não cobra nada o link tá aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário beijo grande e a tarde tem live eu espero vocês